E aí rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pro Evolution Games. Estamos aqui com o nosso modo carreira FIFA 18 com a equipe do Lyon e vamos jogar fora de casa contra o Alcacer pela Copa de la Ligue, né? Primeiro jogo que a gente vai fazer por essa Copa. Eu vou mostrar pra vocês a tabela aqui, ó. A gente precisa vencer essa partida pra poder aparecer ali na tabela de oitavas de final, quartas e assim por diante. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Cadê? Aqui. Tabelas. Olha lá, a gente nem aparece nas oitavas ainda. Ninguém, na verdade, né? Então a gente precisa vencer essa partida, né? Eliminar os times da segunda divisão. Teoricamente é pra gente eliminar. Então bora lá pra essa partida. Não esquecendo de se inscrever no canal, já deixar aquele like que ajuda muito. Lendário 7 minutos, tempo fechado. Partiu Lyon e Oxer. Tá aí. Coupe de la Ligue. Forest Park Stadium. Casa do Alcacer jogando fora de casa a equipe do Lyon contra um time bem inferior, né? Tecnicamente. Mas futebol todo mundo sabe como que é. É jogado dentro do gravado, dentro do campo. E a gente precisa vencer porque normalmente esses times menores de divisões inferiores, eles jogam o jogo da vida, né? Eles querem mostrar tudo o que tem, quantos times da primeira divisão, quantos times maiores. E muitas vezes a gente, os times grandes, não estão tão concentrados, né? Por achar que pode ganhar a qualquer momento, hora que quiser faz o gol. E acaba sendo surpreendido. Então, bora lá tirar esse peso aí das costas, né? Vamos dar um jeito de eliminar esse time o mais rápido possível. Partiu. Começa o primeiro tempo. Oxer e Lyon. Olha. Boa. Tulsar. Belo jogo de corpo ali. Beleza de passe pra Cornei. Golaço. É do Lyon. Que passe do Nabil Fekir. O homem clareia tudo, pessoal. Dá uma olhada nisso. Olha lá. Espetacular o chute também. Precisa ali um três dedos de esquerda. Olha lá. Pegou no peito do pé. E a bola foi direta para o fundo do Godoxer. E já fazendo um a zero o Lyon com seis minutos de partida. Olha. TT tocou. Sobrou o Mariano. Não estava impedido, não, porque bateu no outro. Olha o chute. Bateu na zaga. Tira de lá. Olha a cobrança de falta. Filipoteux. Nossa senhora. Olha o nome desse cara. Cobrou de cabeça. E a tara. Passa com o perigo. Mariano. Tussar. Boa parada. Belo passe para Fekir. Se livrou. Voltou. Não está achando espaço. Bem o passe. Olha lá o chute colocando. Defesação do Boixer. Bela jogada individual do Fekir. Mais uma do Fekir. Opa. Se cuida. Mariano. Coziello. Tocou para Mariano. Olha lá. Tocou. Mas acho que estava impedido. O goleirão do Boixer foi muito mais atento e defendeu. Olha a Sané. Pape Sané. Olha o cruzamento rasteiro. Tira essa bola daí. Perigo, hein. Olha o contra-ataque. Cornet. Perdeu a bola. Tocou para Sané. Olha lá. Pode vir chute. Está tentando achar espaço, né. Sobrou o Felipe Tux. Olha lá o cruzamento rasteiro para o meio e para Sané. Olha lá. Gol. Tu pequenino Oxé. Um cruzamento rasteiro. Uma bobeira geral da Zaga do Lyon. Olha lá. 1 a 0 para Pe Sané. E empata com o Lyon. 1 a 1. E aí entra a história da dificuldade, né. Vai ter achando que é fácil. Olha a Cornet. Tenta achar espaço. Está difícil. Voltou. TT. Cozielo. Belo. Passa para a Marino. Olha lá. Deixou para a Fequeira. Olha o chute de esquerda. Está lá. Gol. Coincidentemente, galera. Soltaram fogos bem no momento que eu fiz o gol aqui. Então, já fica um efeito pirotécnico para vocês aí. Só aqui no Chaco Cavuco. Aqui no Pro Evolution Games. Tem essas coisas ao vivo, em tempo real. Está indo, viu, Fequeira? Um gol pela Copa. Seu primeiro gol, né. Pela Copa de la Liga. Artilheiro do time na temporada. Olha a Tara. Tocou para a Saneno. Pode dar bobeira. Antônio Lopes fica com ela. Tranquilo, firme. Mariano. Belo lance. Olha lá. Tenta achar espaço. Está difícil. Memphis DP. Também acho que ficou difícil. Tocou. Olha lá. Clareou para o Mariano. Olha o chute colocado. Golaço. Golaço do Leon. Não percam as contas, galera. Já está. Opa. E aí? Que bug legal, hein. O que é aquilo? O jogador sumiu. Apareceu. E golaço. Que parque é o golaço do Mariano. Mais um. Sensacional. Olha lá. Tiago Cavuca comemora. Tem que comemorar mesmo. Está fazendo o time rodar, girar. Jogar muito bem. E o pontapé volta novamente. Olha. Mariano. Parou. Vai fazer graça. Cuidado por levar uma pancada. Opa. Tentou no meio das pernas. O jogador veio e tomou. Tussar. Tocou bem. Fekir. Cozielo. Tocou para Fekir de novo. Olha o Viu. Chute. Está lá. Mais um golaço. Golaço do Leon. 4 a 1 no primeiro tempo, galera. Goliada sonora. Um time só em campo. Olha só. Pancada sem chance de defesa para o goleiro Boucher. Segundo gol já do Nabil Fekir. Vem fazendo muitos gols, hein. Eu quero ver se a gente vai conseguir segurar ele na janela de transferência, hein, galera. Vamos ver. Sané. Vai terminar o primeiro tempo. Pode dar bobeira. Olha o chute. Vai para fora. Olha lá. Tentou o chute, mas pegou tudo torto, desengonçado. Toca no meio. Tussar. Tocou. Cozielo. Vem partindo para o ataque. Marçal. Termina o primeiro tempo. Fim do primeiro tempo. 4 a 1 para o Lyon. Jogão de bola. Jogando demais a equipe francesa ali. Bora lá para o segundo tempo. 4 a 1. Olha a cobrança de escanteio. Olha de cabeça para fora. Perigo, hein. Fekir. Tussar. Olha lá. Clareou. Vem o chute para fora. Tem que arriscar mesmo. Olha o Sané. Se livrou da marcação. Partiu. Vai vir cara a cara com o goleiro. Aí ele recuou. Vai fazer gol no Antônio Lopes. Não é assim não, filho. Sané. O Xair vai tentando dar uma pressão. Olha o chute colocado. Que perigo. Iatara quase. Olha só da Auxerre agora. Olha o chute para fora. Mais uma do Iatara. Mariano. Belo passe. Fekir. Tenta clarear as coisas. Está difícil. Volta. Tocou para a Tete. Tocou para o Tussar. Olha o lançamento por cima. Fekir. Fekir dominou. Que golaço. Golaço do Leão. Olha lá. Bela troca de passes. Dominou no peito. Que nem craque. Só craque faz. Nabil Fekir. Terceiro gol dele. Está jogando demais. Está fazendo tudo. O que bem quiser. O que bem entender. Está aí. Corteja a galera. Terceiro gol do Fekir. Saindo o Marçal para a entrada do Rafael. Cansou, né? Vamos descansar os jogadores. 5 a 1, galera. Não vamos perder aí as contas não, hein? Olha a Mariana. Tocou. Belo. Passa o corneio. Tocou para a Fekir de novo. Dividiu com o goleiro. Defesa do goleiro Boixer. Rafael. Belo o drible. Já clareou tudo. Tocou para a Mariana. Olha lá. Penteou. Abriu no meio. Vai ver o chute. Está lá. Sexto gol. Gol do Lyon. Mais um do Mariano. Nabil Fekir e Mariano. A dupla infernal do campeonato francês. Olha lá. Que pancada diretaça. Não teve chance nenhuma de defesa. Segundo gol do Mariano. Sexto do equipe do Lyon. Goliada sonora. E vai saindo o corneio para a entrada do... Bertrand Traoré. Era titular absoluto até se machucar. O corneio entrou muito bem. Não tem como tirar do time, né, galera? Olha. E a Tara. Belo passa, né? Pode ser o último lance, hein? Olha lá. Abriu o dedo. Espaço para ele. Colocou. O último gol deles. Gol. Papessané. Cara, esse jogador é muito chato. Ixi. Joga bem. Vou dar uma olhada nele nas contratações, hein? Papessané. Belo chute colocado. Um golaço. Segundo gol na Copa, hein? Também. Vai terminar a partida, hein, galera? Tu Sardel. Saiu. Termina a partida o Juizão. Não dá tempo de mais nada. 6x2. Ainda tivemos uma bobeirinha ali no fim. Tomamos o gol. E tá aí. Nabil Fekir pegou a bola, pegou o campo, pegou o gramado. Vai levar tudo pra casa. É tudo dele. Tá aí o craque do jogo, o craque do time, o capitão. Nota 10 pra ele, né, galera? Não tem nem o que falar. Só golaço. Jogou demais. Vou colocar o pessoal aqui pra treinar. Só os meninos que vieram da base. Pra evoluir rápido, né? Vamos ver aqui como que eles vão. Olha lá. 3 nota A e 2 nota C, hein? E o Malê já evoluiu pra 51 over. Muito bom. Então é isso aí, pessoal. Vou encerrar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Uma chuva de gols. O Fekir jogando demais. Então eu conto com o apoio de vocês. Já deixa aquele like. Se inscreve no canal. Deixa nos comentários aí se está gostando ou não. E é isso aí. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, Cavuca. Valeu. Fui.